Alan Iverson sempre foi uma pessoa muito polêmica, ele até chegou a vencer um MVP virado de uma balada, mas estilisticamente falando, pode não haver um jogador que tenha tido um impacto maior na cultura da NBA do que o The Answer. Seu estilo chamativo dentro e fora da quadra tornou-se o padrão de jogadores e fãs, ou seja, a Iverson era o cara mais estiloso. Alguns na liga não curtiram muito a cultura hip-hop tomando conta da NBA, Quer saber como esse cara mudou de uma vez por todas a NBA? Então se liga no vídeo de hoje. Apelidado de The Answer, Alan Iverson é um ex-jogador norte-americano de basquete profissional que atuava como alarmador. Iverson é considerado por muitos um dos melhores jogadores dos anos 2000 da NBA. Ele entrou na liga em 1996 e em pouco tempo se tornou um dos principais jogadores. Iverson estudou na Beto High School, onde jogou como quarterback, running back, kick return e defensive back no time de futebol americano da escola. Ele também jogou como armador do time de basquete. Durante o seu primeiro ano, foi capaz de liderar ambas as equipes para o título do Campeonato Estadual da Virgínia, além de ganhar o prêmio de jogador escolar do ano pela Sociedade Press nos dois esportes. Ele participou 11 vezes da NBA All-Star Game, tendo sido MVP por duas vezes, em 2001 e 2005. Na temporada 2000-2001, a mesma que construziu o Philadelphia às finais contra o Los Angeles Lakers, ele recebeu o prêmio de MVP da temporada, além de receber o prêmio de revelação do ano na temporada 96-97, e foi por quatro vezes sextinho da liga nas temporadas 98-99, 2000-2001, 2001-2002, 2004-2005. Muito talento para um jogador só. Iverson é um dos maiores sextinhos da história da NBA. Em sua carreira na temporada regular, sua média de pontuação foi de 26.7 pontos por jogo, ocupando o sexto lugar de todos os tempos. E nos playoffs, teve média de 29.7 pontos por jogo, a segunda maior da história, atrás apenas do mestre Michael Jordan. Iverson é um daqueles símbolos de luta que, sem um esporte, poderiam ter terminado extremamente mal. Isso porque ele foi condenado a cinco anos de prisão em 1993, mas acabou sendo perdoado pelo governador local por falta de provas. Ele, então, foi para a Georgetown, e a partir daí se tornou uma lenda da NBA. Iverson nunca quis impressionar ninguém além de si mesmo. O astro sempre esbanjou joias, chapéus, roupas largas, fones de ouvidos, que se tornaram itens básicos do seu estilo pré-jogo. Logo, outros jogadores perceberam. Na realidade, os jogadores da NBA estavam imitando seu estilo, que até então era predominante fora da NBA, mas Iverson ajudou a introduzi-lo na liga. O então comissário da NBA, David Stern, tomou conhecimento depois de ver como a seleção sérvia usava jaquetas esportivas em oposição aos moletons, jeans e correntes das equipes dos Estados Unidos. Ele agiu na forma de um novo código de vestimento. Isso incluía regras rígidas sobre o que os jogadores podiam e não podiam usar. Sem camisas sem mangas, sem shorts, nenhuma camiseta, camisa ou vestuário esportivo, a menos que seja pré-aprovado pela liga. Sem chapéus durante os jogos, entrevistas ou eventos da liga. Sem correntes, pingentes e medalhões. Sem óculos de sol, sem fones de ouvidos enquanto estiverem no túnel. Os jogadores deveriam usar roupas casuais de negócios antes do jogo, incluindo camisas de colarinho e casal dos esportivos. A liga tinha como alvo o estilo de Iverson. O jogador chegou a dizer em uma entrevista. Fiquei incomodado com isso, porque senti que eles estavam mirando em pessoas que se vestiam como eu. Estávamos querendo nos vestir como queríamos, mas sentimos que não podíamos. Isso ecoou as preocupações de outros jogadores. O ex-assist do Golden State Warriors, Jason Richardson, chamou o código de vestimento de racista. Mesmo treinadores como Stan Van Gundy e o ex-general manager dos Nuggets, Kiki van der Weggen, criticaram a mudança, acreditando que era o padrão dobro. O código de vestimento foi respeitado por alguns jogadores. A ex-estrela da NBA, Grant Hill, e até LeBron James entenderam o código de vestimento. O então técnico dos Lakers, Phil Jackson, a apoiou, chamando as tendências contemporâneas de trajes de prisão. Quando o Larry Brown treinou o time dos Estados Unidos, ele disse que a forma como os jogadores se vestiam era tão embaraçosa que ele sentiu vontade de mandar o jogador de volta para casa. A liga afluxou o código de vestimento nos anos seguintes. Os jogadores podem e se expressam por meio da moda mais uma vez. Mas é uma época muito diferente de quando o Iveson jogava. As roupas largas se foram. E os jogadores da NBA usam jeans, skin e roupas mais justas. A Iveson zombou das tendências atuais brincando que eles deveriam implementar um código de vestimento com base no que os novos jogadores vestem. Além disso, eles fizeram um grande negócio quando eu estava fazendo isso. Mas e alguma das coisas que esses caras estão vestindo? Ah, vamos lá, cara. Eles estariam implicando comigo se deixassem esses caras usarem o que vestem agora. O impacto de Iveson na liga ainda é sentido até hoje. Embora a moda possa ter mudado, muitos jogadores ainda acreditam a Iveson por ajudar a estimular seu interesse pelo basquete. Mesmo que brinque muito com os atuais jogadores da NBA, também foi um dos poucos ex-jogadores a elogiar os atuais pelo que fazem. O que sabemos é que Allen mostrou que poderia ser um dos melhores jogadores de todos os tempos, mesmo com tudo que passou referente ao seu estilo de jogo e estilo de roupa, além de ter uma altura inferior à dos outros jogadores, 1,83m. Quer saber mais sobre Allen Iveson? Comente aqui embaixo. Se você curtiu o vídeo de hoje, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber novos vídeos em primeira mão. E é isso. Valeu!